Curso Defesa Cibernética é novidade para o vestibular das FATECs. Formação é oferecida na Faculdade de Tecnologia de Jundiaí já no segundo semestre de 2022. Inscrições para o processo seletivo vão até o dia 28 de junho. O crescimento dos crimes e ataques virtuais é uma realidade que governos, empresas de todos os tamanhos e até pessoas enfrentam hoje em dia. Hackers se aproveitam de vulnerabilidades de dispositivos eletrônicos, que vão de um simples smartphone a um complexo sistema de dados de uma empresa, para realizar invasões que podem gerar prejuízos incalculáveis. Para atender a crescente demanda por profissionais de cibersegurança, o Centro Paula Souza, CPS, lançou o curso de Defesa Cibernética, na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, de Jundiaí. Desenvolvido para oferecer aos estudantes conhecimentos para uma formação técnica completa e que possibilite atuação profissional qualificada. O curso atende o mercado que exige profissionais especializados em proteção de estruturas sistêmicas com monitoramento de ataques. Estabelecimento de procedimentos e normas contra invasão de redes e guerra eletrônica. A matriz curricular do novo curso, que faz parte do Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, prioriza disciplinas básicas e de técnicas de computação. Também oferece aos alunos uma sólida formação para embasamento jurídico, entendimento de conteúdos como as regulamentações internacionais e legislações vigentes em disciplinas como noções de direito, legislação aplicada à arte e propriedade intelectual, industrial e patentes. Atualmente, esse conteúdo se faz necessário por conta da extensa lista de leis e decretos específicos que envolvem tecnologia da informação e principalmente a segurança cibernética, explica o coordenador do curso, Benedito Cristiano Aparecido Petrone. Segundo ele, as aulas voltadas à auditoria em sistemas de segurança da informação e perícia forense aplicada são um diferencial do curso e abrem ao aluno a possibilidade de atuar como perito forense em institutos, tribunais, câmaras de arbitragem e comarcas, bem como desenvolver assessoria forense computacional para entidades privadas e outros. Petrone ressalta que o tecnólogo em defesa cibernética recebe ao longo da graduação micro-certificações e certificações intermediárias que, juntas, garantem uma medalha digital conhecida no mercado como BAD. Essa medalha pode ser compartilhada nas redes sociais se compor o portfólio digital dos estudantes, aumentando as vantagens competitivas profissionais. Outro diferencial do curso é a oferta de nove disciplinas no formato remoto e síncrono, para que os alunos tenham a oportunidade de fazer o último semestre de maneira totalmente remota, viabilizando a empregabilidade. Para concorrer a uma vaga nesta modalidade, ou nas mais de 80 opções de cursos, os interessados devem realizar a inscrição para o vestibular das FATECs do segundo semestre de 2022. O prazo vai até às 15 horas do dia 28 de junho. As provas para o processo seletivo acontecem no dia 17 de julho, de forma presencial. Vestibular. O vestibular oferece 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades do Estado de São Paulo, para concorrer a uma vaga no processo seletivo do segundo semestre de 2022. Os interessados devem ter concluído o ensino médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula. A inscrição deve ser feita pela internet. É preciso preencher a ficha disponível no menu, área do candidato, e o questionário socioeconômico. Após o correto preenchimento das informações solicitadas, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 91,00 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário, ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições. Ao realizar o preenchimento das informações, é preciso escolher um curso em primeira opção, e caso seja do interesse, optar por um curso para a segunda opção, em qualquer FATEC período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão descritas no manual do candidato, disponível no site do processo seletivo, e na página do Centro Paula Souza, CPS. Informações sobre os pré-requisitos das vagas e orientações para realizar a inscrição podem ser acessadas aqui, ou no site do vestibular. Para concorrer a uma vaga, os interessados devem realizar a inscrição para o vestibular das FATECs. Sobre o Centro Paula Souza, autarquia do governo do estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza, CPS, administra as faculdades de tecnologia, FATECs, e as escolas técnicas, ETEX, estaduais, além das classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma ETC, em cerca de 360 municípios paulistas. As ETEX atendem mais de 226 mil estudantes nos ensinos técnico, integrado e médio. Nas FATECs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 96 mil alunos. Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza TEL 11 33 24 33 55 De 3.324 a 3.362 De 3.324 a 3.363 Plantão 11 9 65 73 84 12 Imprensa arroba cps.sp.gov.br www.cps.sp.gov.br WhatsApp Para receber os releases via WhatsApp, envie uma mensagem com nome completo e veículo de comunicação para 11 9 65 73 84 12 www.cps.gov.br www.cps.gov.br www.cps.gov.br